Perguntas de namorados. Quem come mais? Quem dorme mais? Quem é mais fofo? Quem é mais bravo? Eu sou o mestre dos macos. Quem é o mais ciumento? Quem tomou iniciativa do namoro? Quem disse eu te amo primeiro? Cause I love you for and for me. Perguntas para namorados. Quem disse eu te amo primeiro? Quem tem mais ciúmes? Quem come mais? Quem pediu em namoro? Quem deu o primeiro beijo? Quem gasta mais? Quem é mais simpático? Quem é mais vaidoso? Quem demora mais no banho? Perguntas para namorados. Quem disse eu te amo primeiro? Quem tem mais ciúmes? Quem come mais? Quem pediu em namoro? Quem deu o primeiro beijo? Quem gasta mais? Quem é mais simpático? Quem é mais vaidoso? Quem demora mais no banho? Perguntas de namorados. Quem come mais? Quem dorme mais? Quem é mais fofo? Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, eu tenho que contar um relator. Quem é mais bravo? Eu sou o mestre dos barcos. Quem é mais ciumento? Quem tomou iniciativa do namoro? Foi mal, mas o seu beijo não compara com dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Quem disse eu te amo primeiro? Perguntas para namorados. Quem disse eu te amo primeiro? Quem tem mais ciúmes? Quem come mais? Quem pediu em namoro? Quem deu o primeiro beijo? Quem gasta mais? Quem é mais simpático? Quem é mais vaidoso? Quem demora mais no banho? Perguntas de namorados. Quem come mais? Quem dorme mais? Quem é mais fofo? Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, eu tenho que contar um relator. Quem é mais bravo? Eu sou o mestre dos barcos. Quem é o mais ciumento? Espirro lança, cachorro da barroa. Quem tomou iniciativa do namoro? Foi mal, mas o seu beijo não compara com dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Quem disse eu te amo primeiro? Perguntas de namorados. Quem come mais? Quem dorme mais? Quem é mais fofo? Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, eu tenho que contar um relator. Quem é mais bravo? Eu sou o mestre dos barcos. Quem é o mais ciumento? Espirro lança, cachorro da barroa. Quem tomou iniciativa do namoro? Foi mal, mas o seu beijo não compara com dela. A língua dela é melhor do que Nutella. Quem disse eu te amo primeiro? Perguntas de irmãos. Quem come mais? Quem dorme mais? Quem tem mais preguiça? Quem é mais ignorante? Quem é mais fofo ou fofa? Quem dança mais? Quem estuda mais? Quem se cuida mais? Perguntas para namorados. Quem disse eu te amo primeiro? Quem tem mais ciúmes? Quem come mais? Quem pediu em namoro? Quem deu o primeiro beijo? Quem gasta mais? Quem é mais simpático? Quem é mais vaidoso? Quem demora mais no banho? Perguntas de irmãos. Quem come mais? Quem dorme mais? Quem tem mais preguiça? Quem é mais ignorante? Quem é mais fofo ou fofa? Quem dança mais? Quem estuda mais? Quem se cuida 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 mais? Obrigado.